Vinícius Lima Pintura, ainda é 9 de agosto, saí da obra que eu tava lá na Vila Operária, agora vim pro centro de Itajaí, aonde eu vou fazer a pintura, fazer a lavação e fazer a pintura dessa parede aqui que tá com trinca, escritório aqui, a parte de fora, até lá na câmara, então dá uma lavada geral e tampa essa buraqueira aí, depois vamos ver como ele vai ficar, lembrando que esse mapa vai ser coberto, que depois quem vai fazer esse mapa aí é o cara que faz o letreiro aí, viu pessoal, Vinícius Lima aí, Vinícius Lima Pintura sempre à disposição, orçamento gratuito, 9741-7093-91594608, é o WhatsApp, pode ligar também.